O limojo, né? É muito um limojo pra mamãe. É um querido, muito querido. É um limojo, um limojo. Olha que coisa querida. Tá ronronando. É um ronronzinho, mamãe. Me chuta, é um ronronzinho. Ai, querido. Ah, que fofinha, mamãe. É muito limojo. É um gatinho muito limojo. TÚ, tithes, tithes. TÚ, tithes, 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 tithes. TUM, tithes.